A equipe delta da primeira companhia, juntamente com o soldado Colazan e o soldado Macari, fez uma grande apreensão de drogas, onde foi encontrada até mesmo a droga chamada de rachixe. Estou aqui com o soldado Colazan. Soldado, como que foi essa apreensão? Você estava em patrulhamento? Foi uma denúncia? A gente estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Esplanada. Quando a gente surpreendeu dois menores ali, eles estavam indo entregar para um motoqueiro. De pronto, o motociclista conseguiu evadir-se e no ato foram abordados os dois. A partir daí, um dos menores estava servindo duas porções de maconha e foi encontrado R$ 10,00 em dinheiro com ele. Em ato contínuo, foi o comparsa dele abordado no mesmo local. Foi encontrado mais 13 porções de maconha escondido em suas vestes, mais duas porções de cocaína e uma de crack, além de R$ 30,00 em dinheiro. No local, a gente desconfiou quanto à idade de um dos abordados na Través Esplanada. Deslocamos até a sua residência para fins de verificar a documentação do mesmo. Chegando na rua Heraldo Ângeli, também no bairro Jardim Esplanada, tinha um homem na frente da residência. Ao ele ver a aproximação da viatura, ele correu para o interior da residência. Eu e o meu parceiro soldado Macari, de pronto, fomos atrás dele e surpreendemos ele com uma mochila, sendo que ela tinha aproximadamente mil porções de drogas, entre elas rachixe, cocaína, crack, além de embalagens, uma balança de precisão e anotações do tráfico de drogas. Esse maior de idade que correu com a mochila, ele informou de quem era a droga? Se era dele mesmo? Por que ele correu? Ele informou que ele viu a aproximação da viatura e ele ia tentar se livrar da droga que estava no interior da sua residência. Ele já é reincidente no crime de tráfico de drogas e provavelmente não queria ser preso novamente. O que chama a atenção ali é a grande quantidade de drogas já na manhãzinha, já logo 8 horas da manhã, uma grande quantidade de drogas dessa na rua, não? Perfeitamente, uma grande quantidade de drogas e a variedade também das drogas, entre crack, até mesmo o rachixe, que é meio incomum ser encontrado aqui na área da primeira companhia, foi encontrado lá pelo local e ela estava pronta para venda. Então ficou mais caracterizado o maior usando a figura do menor para esse prático de tráfico de drogas. O menor acha que é impunidade, acha que devido a eles serem menores, acha que não vai ficar prendido, não vai pagar pelos seus atos. Seria isso o pensamento do adolescente? É, o pensamento do adolescente é esse daí. Baseado pelas leis exigentes que temos aqui no Brasil, o menor ainda, dependendo do crime que ele comete, ele não fica imediatamente preso. Então ele é passado aí para o juiz decidir. Porém, conforme a ocorrência hoje e a quantidade de drogas está sendo grande, a apreensão, vai ser analisado e provavelmente pode ser que ele fique recolhido na Fundação Casa. E o maior de idade assumiu a ser dono da droga ali? Ele assumiu que ele ia jogar e já foi autuado por tráfico de drogas. Agora ele vai ser encaminhado aí à justiça. Qual foi a quantidade exata de drogas que foi apreendida ali? Foi apreendida 492 porções de cocaína pronta para venda, além de 30 gramas para ser ainda embalada. Mais 258 porções de craque já prontas para venda, além de duas pedras brutas, sendo que uma dá 250 gramas e outra aproximadamente 31 gramas. Além de porções de maconha, divididas em porções no peso de 25 gramas aproximadamente. Totalizando isso daí dá mil porções de drogas entre as demais variedades aí. Sem contar a balança de precisão, tudo ali caracterizando o crime, né? Tudo caracterizando ali, que o local ali distribuía e fazia o embalo dessa droga aí para ser comercializada. Quem participou da ocorrência? Foi minha viatura 103 juntamente com o soldado Macari, a equipe da primeira companhia, o soldado Jonathan e o Harry Lopes, além do soldado Fabrício e o soldado Martins.